Você já ouviu ou você já disse a seguinte frase? Você não é nada do que eu imaginava. Se você já ouviu ou disse, eu tenho certeza que você conseguiu sentir a decepção que tem por trás de uma fala como essa. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu quero falar sobre idealização nos relacionamentos. E pra fazer uma analogia com a vida real, eu quero usar a série que tá bombando no Netflix agora, que é um reality show que chama Casamento às Cegas. E esse reality eu achei fantástico pra gente conseguir analisar como que nós estamos procurando nossos parceiros, como que a nossa pressa, como que a nossa necessidade de resolver logo essa fase de solteira se apresenta e como que a gente acaba sendo muito despreparado pra analisar se alguém é pronto ou não é pronto pra gente, se alguém tem compatibilidade, se alguém tem chance de ter uma vida a dois. Eu não vou dar spoiler, tá? Não se preocupe. Mas eu quero usar muito do que foi dito lá, do que eu vi lá naquela série, pra poder trazer algumas reflexões aqui pra vocês. Primeira coisa, se você não viu, eu vou te dar uma noção do que se trata. É um experimento, né, em que o objetivo do experimento é que as pessoas se apaixonem, sem nunca terem se visto. E o objetivo final é que elas se casem com essas pessoas. A primeira fase do experimento é pra eles conhecerem diferentes pessoas, eles vão conversando com essas pessoas em cabines, eles não se veem, e aí eles vão, claro, se identificando com umas, com outras não, então eles vão repetindo encontros com aqueles com quem eles mais se identificaram, e aí, em algum determinado momento lá, no final daquela fase, eles pedem alguém em casamento ou não. Se você não se identificou com ninguém, você não segue aquilo, mas o objetivo é que você realmente encontre alguém com quem você se casaria. Ou seja, você tem que dizer sim, alguém vai te pedir em casamento, você vai dizer sim ou não, não, né, porque geralmente as pessoas dizem sim. Você vai dizer sim pra alguém que você nunca viu na vida. Você vai ficar noiva de alguém que você nunca viu na vida. A ideia deles é que você explore a essência da pessoa, e que você explore o lado não visual, que você explore outros sentidos, que você se apaixone pelo que você ouviu, pela história da pessoa, pela essência dela. Esse é o objetivo. Depois, eles vão ter um mês pra conviver juntos, eles vão morar juntos, e aí, ao final desse um mês, eles vão ter o casamento, e lá no casamento é que eles vão dizer sim ou não, né, o sim ou não definitivo. Então, o primeiro sim é pro noivado, o segundo é pra decidir mesmo. E por que eu acho legal essa série? Porque nós somos muito preparados pra acreditar no que a gente quiser, no que a gente quiser que faça sentido pra nós, que vá ao nosso favor, assim, né. A gente tem um preparo muito pequeno pra poder avaliar com clareza se uma pessoa tem alguma chance de se encaixar na nossa vida. Sabe aquela pessoa que você conversou no Tinder? Que você foi conversando, conversando, você viu foto, olha que lá ainda tem a foto, né, pra ver. Aí você fala, nossa, eu amei essa pessoa, é muito legal, achei que ela vai ter tudo a ver comigo. Você não saiu com ela ainda, você ficou conversando com ela horas no WhatsApp, você já deu o telefone, vocês, às vezes, até fizeram chamada de vídeo, e aí você vai conversando com ela ali, sobre aí como é que é a sua vida, do que que você faz, o que que você não faz, como é que você espera o seu futuro, você vai ter nessas conversas. E aí, em algum momento, você decide assim, essa pessoa é perfeita pra mim. Você decide que essa pessoa é perfeita pra você. E aí você vai ao encontro dela. Quando você vai, você já criou um monte de histórias na sua cabeça, de como seria, como ela é maravilhosa, como vocês se casariam, viagens, como é que seria com os filhos, com a vida, com o casamento, com tudo, você já criou tudo na sua cabeça. Então você já decidiu que ela é perfeita pra você. Baseado em quê? No que você criou, e no que ela falou pra você. Então o início, gente, é muito natural que seja máscara com máscara. Todo mundo que se relaciona no início tá de máscara. Eu tô com a minha máscara pra parecer melhor pra você, e eu coloco a máscara em você pra que você pareça melhor pra mim. E você fazendo a mesma coisa. Você tá colocando a sua máscara pra parecer melhor e colocando uma máscara em mim pra que eu me encaixe naquilo que você gostaria que eu me encaixasse. Conforme vocês vão convivendo, a gente vai ali convivendo, convivendo, e a gente vai vendo que algumas coisas não são exatamente como a gente imaginou. Você me disse que você era um cara paciente. E aí eu tô vendo que aqui nessa situação você perdeu a paciência. Você me disse que você era um cara família. Você me disse que você gostava de criança. Você me disse que gostava de viagem. Você me disse, e aí você vai convivendo com a pessoa. E nem tudo aquilo que foi dito é vivido. Então a primeira lição que a gente tira do reality, do casamento às cegas, é que nas cabines, naquela fase em que eles estão só conversando, eles dizem o que eles quiserem. Aquilo ali é uma entrevista. E é igual entrevista de emprego. A gente fala o que a gente quiser. A gente fala que a gente é perfeccionista, gosta de trabalhar em grupo, é pontual. E, né, quero ver na prática. Ninguém fala de defeitos na entrevista. Por quê? Porque a gente quer ser escolhido. Todo mundo quer ser bem visto. Todo mundo quer ser admirado. Mesmo até que você nem queira aquela vaga de emprego, mesmo que você nem queira a pessoa que tá ali na sua frente, você quer ser bem visto. Então você se vende muito bem. E nem tudo aquilo que você tá vendendo é verdade. Muitas vezes aquilo que você tá vendendo é porque você acha que você deveria ser aquilo, ou porque você gostaria de ser, ou porque você tá tentando ser, mas nem sempre é o que você é. E muitas vezes você não tem nem consciência de que aquilo que você tá dizendo que é, é de verdade. Ainda tem outra. Como é que eu vou dizer assim? Eu sou tal coisa sempre. Porque não tem como a gente ter uma verdade absoluta sobre tudo que a gente é, porque nós somos produto do meio. Então, com certeza, você não foi a mesma namorada, ou o mesmo namorado, pra todos os seus namorados. Por quê? Porque cada pessoa desperta na gente uma versão diferente. Então, se você tá conversando ali com alguém, e a pessoa diz, eu sou super paciente, hum, legal, ela tá dizendo isso, mas vamos ver na prática? Eu sou o carinhoso, hum, vamos ver na prática? A entrevista, ela praticamente não vale de muita coisa, ela vale de algumas coisas. Como, por exemplo, você tem algum vício? Tem alguma coisa que você não tolera? Como lá na série, tem um rapaz lá que ele não gosta de cigarro, e ele ficou noivo exatamente de uma moça que fuma. Eu não sei se ele perguntou isso na época das entrevistas, mas depois, quando ele descobre que ela fuma, ele pede pra ela parar. Não vamos entrar no mérito cigarro, é saudável, não é saudável. Acontece que, isso pra ele, era uma coisa inegociável. Ele não queria se relacionar com alguém que fuma. Ele falou, pra mim não dá, se ela estiver fumando, não tem casamento. Se ele tivesse perguntado isso no primeiro dia de cabine, eles não tinham nem continuado, porque agora isso virou um problema, porque pra ele, é inegociável. E ela não estava conseguindo parar de fumar. Outra questão, ah, eu sou muito, eu sou muito educado, eu gosto de resolver os problemas, eu não grito com você. O que é isso? Vamos ver na prática. E aí tem um rapaz lá, que chama Lício. Ele, que é um dos casais que eu achei muito legal, ninguém é perfeito, ele não é perfeito, ela não é perfeita, mas uma coisa que eu achei muito interessante, muito coerente, desde o início ele diz assim, a gente vai resolver os problemas conversando, eu não vou gritar com você, eu não vou ser ofensivo com você. e aí em um determinado momento lá, uma moça, ele fica em dúvida entre duas moças, e a moça que, uma das que não foi escolhida, que ele nem tinha decidido que não queria ainda, foi falar com ele, sobre algumas coisas que ela não gostou, e talvez ela até tivesse mesmo os motivos dela, e ela falou com ele de um jeito bem ríspido, ela xingou ele de babaca, falou palavras assim ofensivas, e ele não revidou. Ele tentou entender por que ela estava falando aquilo, ele foi paciente e respeitoso com ela, ainda que ele estivesse sendo ofendido, independente de razão, tá? Não estamos trabalhando com razão aqui, porque eu não estou julgando quem é que tinha razão, estou julgando o comportamento. Ele realmente foi coerente com aquilo que ele falou. Durante o encontro dele, um mês de convivência com a noiva dele, em vários momentos, eles tinham que resolver coisas, e ela realmente, às vezes, trazia alguma insegurança, duvidava dele em algum momento, e ele não foi desrespeitoso em momento algum. Ou seja, chega num momento lá que ela fala pra ele assim, obrigada por ser você, porque você me protegeu até das minhas inseguranças. Porque ela era muito insegura, e ela foi vendo que com ele, ela poderia relaxar. Porque ela tinha mesmo os medos dela, ela tinha as inseguranças, as vivências anteriores que não tinham sido boas, e que ela era muito desconfiada. E ela foi vendo que com ele, ela poderia relaxar, porque ele foi sendo coerente com ela o tempo inteiro. Então não basta a pessoa dizer que quer, que com certeza, ah, eles diziam muito assim, tenho certeza que eu vou fazer você a mulher mais feliz desse mundo. E aí eu, assistindo com o meu marido, eu falo assim, ah, eu não aguento esse negócio, a pessoa nunca viu a outra, e vai dizer que tem certeza. Como que eles vão ter certeza? Não tem como ter certeza. Nós vamos ver, nós vamos tentar, mas eles dão uma certeza que depois, em algum momento lá, na convivência, essa certeza é cobrada. Você me disse que ia me fazer feliz. Tá? Mas essa promessa que eu fiz, era baseada em quê? Nada. Era baseada em projeção. Era baseado em, meu sonho é que a gente se desse bem. Mas o que a gente consegue aprender com essa série? É que não adianta você só querer que alguém seja a pessoa ideal pra você. Porque é claro que aquelas pessoas que ficaram noivas, adorariam que aquilo ali tivesse dado certo. É tanto que as promessas que eles fazem são muito assim. Não, a gente vai isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai se dar super bem, você, eu nunca amei alguém assim, em alguns dias sem nunca ter se visto. Ou seja, eles não tiveram tempo pra poder avaliar o quanto que aquilo ali poderia ser verdadeiro. Por quê? Porque o amor se constrói na convivência. Não existe promessa se não houver atitude. E aí, trazendo pra nossa vida real, muitas vezes é isso que acontece. Você conversou ali com a pessoa no Tinder, ou você saiu duas vezes, você gostou da pessoa, gostou do que viu, e você acha que você já conhece o suficiente. Você já decidiu, não, os valores que ela falou que tem, ah, ela me falou que se dá muito bem com tal coisa, ah, ela me falou, não, não, pelo amor de Deus, não se baseie no que a pessoa te falou, você precisa conviver pra descobrir, até porque você não sabe o que é, quando ela diz assim, eu sou respeitoso, você não sabe qual é o conceito dela de respeito. Eu sou paciente, você não sabe o que ela quer dizer com paciência, você não sabe quais são os momentos em que ela entende que tem que exercitar a paciência. Então, o amor, ele se constrói ao longo do tempo. Então, não dá pra ter amor se você não teve vivência suficiente pra você projetar coisas, encontrar as máscaras e as máscaras caírem. O amor não existe enquanto a máscara não caiu. E a máscara cair, que é aquele desencanto, né, que as pessoas falam assim, ah, eu desencantei. Às vezes o desencantar é exatamente esse cair de máscara, que é o desencanto, que é assim, pronto, agora saiu um príncipe encantado e uma princesa e entrou aqui uma pessoa. E aí, essa pessoa aqui, ó, essa pessoa te atende? Essa pessoa que tem o defeito, essa pessoa que muitas vezes não é tão paciente quanto falou que era, mas que tem aquela outra qualidade, que às vezes fuma, mas é uma parceira interessante pra aquela outra questão. E aí, isso te atende? Outra, outra questão que foi muito colocada em xeque lá no, na série. Eu até posso gostar muito de você, a gente é ótimo, eu gostei do seu jeito, eu acho que a gente combina. Mas na convivência, às vezes a gente tem uma diferença de cultura muito grande, que a gente às vezes não conseguiu ajustar. A gente não conseguiu ajustar porque você é mais bagunceira, eu sou mais organizado, então eu fiquei muito incomodada com a sua bagunça e eu não consegui lidar com isso, ou me senti muito cobrada, e aí eu não sei como é que eu faço com isso. E aí, o que é a lição sobre essa parte da convivência? Talvez, eles até teriam se ajustado. Tem um casal lá, que eu tô falando dessa coisa da organização, que eles têm dificuldade com isso. Na convivência, o cara é muito organizado e a menina não é organizada. E aí, ele fica o tempo inteiro cobrando ela de adotar os padrões dele de organização. E pra ela é muito difícil, porque ela não consegue, né? Assim, pra ela é difícil. E aí, ele cobra como se o dele fosse o certo. Como se ele partisse do princípio de que, assim, ah, eu entendo que pra ela é difícil, mas dá pra entender muito, assim, nas entrelinhas, que é como se ele dissesse, assim, é, eu preciso respeitar um direito dela de ser inferior. É como se ele considerasse inferior o fato dela não ser organizada. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente parte do princípio de que o meu jeito de funcionar, a minha ideia sobre alguma coisa, ou o meu valor de alguma coisa é melhor do que o do outro e eu fico cobrando o outro a adotar o meu, porque o meu é bom. E eu desqualifico totalmente o valor, o jeito, o funcionamento, a ideia do outro viver e porque eu acho que o seu é pior. E aí, eles entram nesse embate que ela começa a se sentir muito cobrada e ela fala, e aí, parece que eu sou pior do que ele. Parece que ele é muito melhor do que eu porque simplesmente ele é um cara organizado. Então, essa coisa da convivência, como eu estou dizendo, talvez eles até pudessem se ajustar, mas eles não tiveram tempo. Eles tinham que decidir em um mês se eles ficariam juntos. Em um mês, não dá para saber se sim ou se não. Talvez em um mês, o que eles tenham visto ali é que, não, para decidir em um mês, talvez eu não tope isso, ou talvez sim, não sei. Mas quando você tem mais tempo, você avalia. avalia bem antes de dizer um sim para alguém. Às vezes a gente se cobra quando as coisas dizem, eu falo assim, poxa, mas eu já tinha percebido isso desde o início. Eu acho que eu não devia ter continuado. Às vezes a gente se cobra isso. Eu não devia ter ignorado isso. Tem coisas que realmente gritam e que você não pode continuar. Mas às vezes a gente continua. E tem outras que você só não interrompeu antes porque você ainda não tinha informações suficientes para dizer assim, será que isso vai ser um problema real? Vamos supor que você tenha encontrado alguém super legal, vocês estão se curtindo, e aí de repente ele te mostra que ele tem uma religião que você não curte muito. Ou ele tem alguma questão na família dele que é muito diferente da sua. E aí você fica, será que eu já teria que ter pulado fora? Não sei. Depende. Se aquilo for uma coisa que você não sabe se é totalmente inviabilizador, talvez você não pule fora porque você ainda quer pagar para ver um pouquinho para ver se aquilo funciona. E aí você fica um pouco mais porque você está avaliando, você está testando, você está vendo como é que isso interferiria na vida de vocês. Aí às vezes você fica um pouco mais de tempo e diz, é, realmente não vai dar. Aí depois você se cobra, ah, eu tinha que ter saído antes. Não. Às vezes você ficou porque você ainda estava decidindo. Só não dá para você fechar os olhos para essas coisas. Não feche os olhos só porque você quer a todo custo. E uma coisa muito interessante da série é como eles idealizam a pessoa. Eles idealizam com base no que eles querem e com base no que eles ouviram. Então quando eu comecei o vídeo falando sobre, você já ouviu a frase você não é nada do que eu imaginei? Quando você diz isso, você está assumindo que você imaginou uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito diferente, uma pessoa... Mas sim, você imaginou, você criou expectativas muito altas. mas será que aquela pessoa tinha a obrigação de ser o que você imaginou? Será que ela está errada em não ser o que você imaginou? Porque o que acontece é que quando a gente usa uma frase como essa, é como se você estivesse acusando o outro de não ter direito de ser diferente do que você imaginou. E aí você quer colocar uma culpa como se você estivesse reprovando essa versão que eu descobri de você, ela não presta. Ela não presta por quê? Porque a fantasia que você criou dela, claro que é bem melhor. Toda fantasia é melhor. Quando a gente está fantasiando a gente não põe defeito na fantasia? Imagina, quando você idealiza alguma coisa você está no campo das ideias. Você pode até dizer para os outros que sabem que ninguém é perfeito, mas na sua fantasia você fantasia com alguém perfeito. E quando você fantasia com alguém perfeito você vai com uma emoção muito intensa porque afinal de contas você está se relacionando com alguém maravilhoso. E aí quando a pessoa vai mostrando os efeitos você fala não estou acreditando. Não estou acreditando por quê? Porque eu pintei na minha cabeça isso é uma coisa muito melhor do que seria. Então fazendo uma comparação com a vida lá no reality eles não tinham tempo para decidir isso. Eles tinham que decidir isso logo. Eles não tinham como ver a pessoa conviver com a pessoa para poder saber se aquelas idealizações realmente faziam sentido. Geralmente não fazem mas às vezes não fazem e você substitui por coisas da realidade. Realmente não é como eu pensei mas tem isso aqui mas tem isso aqui que é muito melhor. Só que lá eles não tinham esse tempo. Você que está aí na vida real tem tempo. Então não tome decisões precipitadas não vá com uma energia muito forte antes mesmo de conhecer essa pessoa melhor. Sabe? Tanto nas conversas do Tinder tanto quando você está conhecendo ainda alguém vai com calma vai convivendo não precisa ficar fazendo entrevista o tempo inteiro mas vai sentindo muito mais do que o que a pessoa te fala é o que você vê na convivência com ela é quando você vê o jeito dela lidar com as pessoas o jeito dela te tratar como ela reage quando existe um conflito porque quando está tudo bem todo mundo é maravilhoso mas e aí? E quando vocês têm que decidir se vão comer sushi ou pizza? E quando vocês têm que decidir se vão viajar juntos? E quando vocês têm que decidir se ficam em casa ou se saem? Ou se você quer fazer alguma coisa sozinha e o outro não sabe como reagir a isso vai vendo como é que as pessoas vão reagindo não feche os olhos para coisas que te incomodam tá? E vai falando para a pessoa olha, estou me sentindo de tal forma analisa mas aquilo que você achar prudente converse com a pessoa me sentir desconfortável quando você usou aquela tal expressão é assim mesmo que você lida com as coisas porque eu não gosto disso você vai alinhando é o que eu sempre digo relacionamento é construído não existe ninguém perfeito para o outro e a gente constrói todos os dias tem uma frase que eu escuto muito assim que eu já vi muito no Instagram que fala que o amor é uma decisão e de fato é uma decisão mas é uma decisão depois que o amor já aconteceu decidi amar só porque eu escolhi você eu te escolhi então agora você tem que ser a pessoa que eu vou amar então estou te amando estou te escolhendo não, não é assim eu encontrei alguém comecei a me relacionar convivir com essa pessoa descobrir que ela que ela é super compatível comigo estamos construindo algo e aí eu entendi que eu estou amando essa pessoa depois que eu já enxerguei ela como ela realmente é e já não é mais a minha projeção eu amo essa pessoa e nós estamos juntos construindo algo então a partir daí eu vou decidir todos os dias fazer esse amor durar mas é depois não é antes não é porque você viu a pessoa bonitinha no Tinder que aí você vai decidir amar essa pessoa e fazer com que ela seja custe o que custar aquilo que você quer nem sempre essa pessoa que parece maravilhosa é maravilhosa pra você e às vezes ela é uma ótima pessoa mesmo mas ela é pra outra pessoa não combina com você então tenha coragem de perder inclusive ótimas pessoas pessoas que você fala assim nossa se eu tivesse me apaixonado por ela eu teria sido perfeito porque ela é ótima é mas às vezes essa pessoa que é ótima não tem nada a ver com você você precisa deixar aí e aí como é que você se sentiu com esse vídeo você já viu a série se você viu a série me comenta aqui pra mim fala o que você achou dos casais se teve algum que chamou mais a sua atenção a gente pode falar sobre isso aqui eu tentei não focar muito nos casais especificamente porque eu não quero dar spoiler pra vocês mas se você não assistiu assista a série porque eu acho que dá muito dá muita reflexão sobre como é que eu escolho os meus parceiros será que eu escolho aleatoriamente só porque eu quero mesmo ou eu realmente estou tendo critérios bem definidos e se você quiser fazer um exercício tem um vídeo tem um vídeo não tem um ebook que eu escrevi que chama será que estou com a pessoa certa para mim que eu acho que tem tudo a ver com esse tema ele é gratuito eu vou deixar aqui na barrinha de descrição é só você me solicitar ele que eu te mando ele com o maior prazer lá você vai fazer vários exercícios que vão te ajudar a entender o que você realmente está procurando qual é o tipo de pessoa que combinaria com você e se de repente você está em um relacionamento também vai te ajudar a avaliar melhor se essa pessoa com quem você está convivendo ela realmente tem chances de ser a pessoa certa para você então eu fico por aqui e até a próxima